desça muito na vida, muito na vida não, não atira, 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 atira tem? tem, tem ah, aí o cara usou o Kamehameha em mim, mano que maluco inútil, cara, você nem sabe jogar, parça que maluco inútil, um bicho imócrita vamos te riar nós todos vamos ali, ó ó, família, vocês tão ruxando só ou parça? vocês tão ruxando tudo só? desceu pra iai pra coisa eu tô vendo uns lute aqui ah, tá do lado? aham, peraí ah, ele tá nadando, ele tá vindo pra cá aonde? eu te digo tereco vai dá o tempo, dá o tempo, dá o tempo, dá o tempo não 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 deu? ainda bem tô feliz não que não não eu tô indo Hummm, comi água. Aí atrás tem a doce. Ai, oi, oi. Tinha outra lá em cima. Mano, olha a vida que esse cara ficou. Não é possível, mano. Não, não é o mesmo cara. Não é possível. Olha a vida que o cara ficou, mano. O cara ficou com 30 mil de vida, sabe? É lá, tenta ir todo mundo junto, que aí vai bem mais rápido. Rapaz, velho. Tinha mudado o Guterreco. Eu falei, rapaz, eu tenho uma pessoa calada demais nesse grupo, velho. Olha, o cara me bota no Discord. Me bota no jogo, mas não me bota no Discord, não. Não, não tem problema. E aí, beleza? E aí, beleza, cara? Mano, aquele cara na frente do Guterreco, eu tenho uma tuzada tão bruta. Mas eu vou voltar pro logo da saída e deixar ele jogar. Se não, pode jogar, né? Eu vou tanto na frente. Sim. Hummm. Deixa eu ver se eu consigo voltar pro lado, peraí. Hum, não consigo. Retornar ao lado, sim. Hum, posso descansar? Ah, não sei. O outro foi mal, velho. Nada. Mas sabe aquele cara lá que tava na tua frente? Não, eu só tinha uma pistola, irmão. Era isso que eu tinha que fazer. Não sei. Aí, um cara ali acabou a munição de tudo que eu tinha. Eu dei uma... Ela deu uma mãozada. E o cara ainda morreu, velho. Que isso? Eu achei que eu tava assistindo o Guterreco, por isso que eu falei assim, atrás de tudo tem uma doze. Aí eu olhei o Luth, eu falei, não, peraí. Aí eu olhei o nome e falei, o Raul. Nem presta atenção, cara. Tá bom, tá? Relaxa, depois eu entro aí. Eu mandei convite. Quando acabar a sua sola aí, você entra aqui. Beleza. Que isso que... Mas eu estou em torno de parida. Deita. Não, pra quê? Pra quê? Ainda é onze horas ainda. Dez horas, pai. Na noite para uma criança. Não é nem meia-noite. Não vou descer do que você sente que acabou o meu aniversário. Não é nem meia-noite. Não é. Não é. Hoje? Não, não, não. Dá, dá. Dá, dá, dá. O Raul até parabéns pra ela. Não, não. Não, não. Não tem como fazer aniversário duas vezes no ano. Então, olha que eu já vi uma pessoa fazer, viu? É a rainha da Inglaterra vazia. Não, não. Não. Eu comi. Pode que ter que ter gente que fazer aniversário só de forma ou de fora. Eu não. É. Quem é de ano biseço, né? Exato. Quem nasceu no mesmo. Não. Eu acho. Não. Uma pessoa tem 40 anos e não está comemorando dez. Aí tem que ver se comemora um dia antes ou um dia depois Minha mãe ficava pé da vida que ela faz aniversário 23 de dezembro Ela falou minha vida inteira eu recebi presente de aniversário e natal junto Ou seja, era sombra É, isso aconteceu com meu primo, velho Eu, por exemplo, como eu nascido a dois de julho, no meio do ano, era férias Então eu nunca tive aniversário na escolinha, nos amigos E era raro ter amigos comigo também Eu fugia de Rita Também em agosto, eu nunca gostei de chegar na sala e o povo Ficar cantando parabéns se a gente tiver junto Eu ficava com vergonha Aí quando o povo tentava cantar parabéns eu saia da sala É que eu tô com vontade de jogar logo Na próxima você joga Faltei Meu Deus, Raul Esse me dá doido de cabeça Ainda bem quando eu tô olhando, parei de olhar Nossa, desculpa, velho Dá bem Ah, eu vi Nossa sim Sorry guys, eu não sabia que vocês tinham um Eclipse Engraçado eu sou e Santana É, se tivesse ataque pilético Se eu não tava nem ouvindo nós Já que é uma revisação, eu podia ficar de fora por aqui, né É que o seu namorado ele ainda tá em partida Então Vai jogando essa aí Tá bom, eu vou tomar mais essa aí, depois eu vou dar isso Aí o que? Não, 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 não Você disse? Ela vai jogar mais dessa, depois eu vou jogar mais uma Isso, ela vai jogar essa, depois eu vou jogar mais uma Aí depois vem a saideira Melhor aí Não sei saideira nada Essa saideira tem que ser com vitória, porque eu fiquei sabendo, hein Mano E tem que ser estilo de barra É uma taxa inteira pra fazer essa saideira Não tem como, né Ela tá no estilo Vamos ficar perdendo Ela não pode sair Bolo com pudim é muito isolativo Bolo com pudim? É É É, eu não gosto muito de doce assim, não Mas Mano, essa skin é muito bonita, véi É, não Faz a mesma Olha essa skin que eu tô Ah, é que eu tô Ah, sim Eu usei do arredado, vai te mostrar Eu lembro que eu tinha ela, cara Ela é muito bonita Não, ah, véi Eu vou mudar a dança errado a parte, sacada o joguinho de dança Pode fazer a parte Um, nada Se você não marcou, eu marquei. Exatamente. Taia. Não vem com o meu lado também não. Taia. Na vaiba? É. Na vaiba e paia. Mas essa delta aqui também não perde nada a peça. Ela é linda, mas brilha. Essa que eu to aqui é do ponto zero. É muito bonita, mas brilha. Que eu vou falar pro Silvio. Só por Deus. E é barulhenta. E ela não é tão barulhenta na verdade. Eu não gosto de essa delta tão barulhenta. Porque essa delta que é muito barulhenta foi mal pra mim. Eu não gosto de surdo assim. Mas... É tão barulhenta. Menos um. Boa. Deixa eu finalizar pra você. Pode finalizar. Cadê ele? Ta praia. E tinha outro voando por aqui. Eu não vi seu insta porque eu cheguei agora, velho. Pera aí. Boa. Boa, cacaroto. E eu passei. É. Eu ralei. Hummm! Hãã. Abreu era menor. Passou um metralhador aí, viu? O que é isso? Penei? Nossa. Eu to bugada. Eu não consigo nem pegar o porco. Penei N Palmonda. Cheguei agora. Penei? Penei! O que é isso? Tô aqui com mais luzes. Eu tô tão travada que eu não vou ter que fazer quase nada. Menos um. Por enquanto eu não quero atacante por causa que agora vai ser difícil usar atacante. Ela dá muito dano, mas tipo, se eu final um tiro vai ser tenso. Se eu tiver medo de partir. Quem que tá morrendo aí? Ninguém. Tô ouvindo tiro pra caramba, velho. É porque minha dor estava tirando só de 30 em 30. Que caro. Nossa. Não sei por que. Mano, eu tô usando automática. Caramba, velho. O cara conseguiu. Meu Deus, vai te tomar banho. Vai ter esse vídeo social, meu querido. Tem cara aqui. Eu vou carregar minhas armas. Tem. Deixa eu passar um. O cara tá vindo. Onde que ele tá? Ah, tinha um aqui, né? Ele deu a volta. Olha, ele deu a volta pra ir. Finalizei. Finalizei pra mim aí, por favor. Aí, 3 quilos. Tomo muito tororó hoje, hein? Rapaz. Acordei inspirado hoje, hein, Guto? Hoje já se viu. Tem que ser. Tem que ser. Tem? Onde é que tá a máquina? Onde é que é esse, Bru? E tem coisa pra comprar, ó, pra aprimorar aqui, se quiser. Ó, mas eu tô pegando cogumelo teu, tá? Pode pegar. Avonts. Avonts. Não precisa mais. Eu achei uma atacante azul. É tipo um pano que é azul, velho. Mas se quiser aprimorar, tá aqui, ó. Por favor, é. Você acredita que eu vou aprimorar, velho? Não acredito em mim. Eu vou deixar ele em um bar, né? Cê é louco. É, meu? Cê é mentira. É isso. Tororó. Parabéns. Respiradaço. Colha frutos de brota então, né? Hoje eu não tô, mano. Me inspira lá. Mano, mentira. Esse colher fruta é os cogumelinhos que estavam ali? Não. Colher fruto é fruta. É fruta mesmo. Né? Fruto do broto da realidade. Isso. Cê tem que plantar um broto e coletar a fruta dele. Ah, tá. É a bolinha. Entendi. Aí? Oi? É a carrinha? É eu, é eu. É tu mesmo, hein, a carrinha? Aqui atrás, ó. Aqui atrás. Onde? Eu não tô vendo nada. Atrás, ceguinha. É mesmo. Ceguinha. 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 Ah, tá atrás. Minha fronte, minha fronte. Oxe, eu não tenho... Ah, não. Hoje eu já falei assim, eu chantei um night, né? E silenciar. Eu tenho que silenciar no jogo, aí tinha assim, adicionar apelido. Eu achei que era pra te adicionar no jogo. Eu posso coletar, jogar minha árvore, minha semente aqui no chão, e você coleta ela. Cê não faz live, né? Pode ser, a minha mudou pra mítica e não tá deixando eu colher. Deixa eu... É, então. Peraí, eu tenho que só coletar aqui o... Tá. E vai brotar, pode tirar. Mas a sua tá mítica? Não sei. É, mudou pra mítica também. A mítica demora demais. Ela não deixa nós... Qual é esse cara aqui? Mano, esse cara tá escondido aonde, velho? Tem cara aqui, velho? Tô rodando aqui o tempo todo e não tô vendo esse cara. Não, tá com fogo em tudo, então pode... Tá com fogo em tudo? Eu tô pensando nisso, meu. Não, ele tá no rio. Porque do nada o cara... O cara tava aqui, do nada não tá, mãe. Então, sumiu. Não, ali é... Ali é o coisa. Ali é o tubarão dentro. Ah não, lá é muito longe. Achei. Achou? Cadê? Achei. Tá fugindo aqui, agachado. Você nunca fala que você chamou a pessoa pra mim, porque eu com certeza vou deixar essa pessoa com você, tá? Ih, já o travamento, pô. Cadê o cara? Então. Achei de novo, né? Porque o Zé fulga, já fulgui. Achei pra cá. Ali. Ali, tá aqui. É o Zé fulguinho. Encontrou. Encontrou. É o Zé fulguinho, é isso aí. Eu acabei com a raça desse cara, acabei com a autoestima dele. Cheio no meu broto. Quero ver se ele não vai brotar agora. Mano, o cara não tinha nada, velho. Taca esse cura-cura, né? Reza, além de que você tacar gasolina nele, ele vai crescer mais rápido que com... Cura-cura. Aham, aham, taca na sua cara, não dá zumbido. Pois é, não, até ter com cura-cura não deu certo, não. Será que a bazooka é datadora que eu vou lá de fora? Eu procurei ela em todo o mundo e você traz ela aí. Eu nem acho que a cura-cura funciona. A cura-cura tinha funcionado, essa cara agora não funciona, não. Não tem cura-cura nesse lugar, velho. Mano, cadê um broto? Eu vou pegar um broto pra ver se não deu um reino. Tá aqui, ó. Se o teu dropar, deixa eu abrir um. Não, deixa eu ligar. Eu só quero abrir, sim. Ah, o teu é a mesma coisa, ó, meu Deus. Tá todo mundo mítico, velho. Ele virou mítico, tá muito bom. Nossa, é. Não, ele tá virando mítico. Não, então ele já jogou, o dele também tá mítico. Tá ficando de boa idade. Tá ficando de boa idade. Vai ficar novo, zerado. Tá, com outro dia, você tem que fazer tudo novo, não tinha um outro dia também, eu tinha que fazer um dia. Tá bom, hein? Era um pouco mais fácil, ficou pronto. A gente tem que sair, que tá do nosso lado. Mítico também. Mítico também. Tá bom, meu Deus. Olha só, uma cheirinha encheada lá atrás de casa. Jogaram ali, né? Jogaram. Meu Deus. Olha que é que é esse loco, ó, meu Deus. Nem um ganho. Ah, meu Deus. Meu Deus, a peça do nosso lado, né? Eu não mandei você deixar tentativas de assassinato para o final da alma. Ah, foi mal. Como o castigo vai ficar de pé lá no fundo da sala? Ah. E essa criatura virou professor? Como é que a gente vai matar essa coisa? Alguém tem uma missão de arco aí? Tem uma missão aí. Achei. Estou levando um arco, uma... Tá ligado aquele rifle, martelo? Eu tô com uma lendária. Não gosto desse rifle. Eu achei ele gostoso. Olha quem vai entrar também. Desistir. Tocar em outro lugar. Alô, Alô. Tem mais munição, mais que essa aqui, ó. Alô. Putz, não sei se ela não chouco. Chouco, você só entrou. Pega a sua arma agora. Thank you, doutor. Thank you very much. Bom, não tinha aquela casa para eu morar, velho. Aqui. Onde? Acabei de passar por ela. Não sei dizer. Aí, eu passei por ela. Putz, tudo bem. Eu não lembro. Eu não lembro do que ela. Olha lá. Olha aí. Ô, lobo. Como é que é? Vamos para safe, parceiro. Vamos para safe. Mano, só tem 27 pessoas vivos, velho. É, desisto. Tá, vamos ativar agora, né? Bora todo mundo para safe juntos, assim. Juntinhos, repassadinhos, cegarradinhos. Não, vamos passar só nessa casa aqui para pegar um buchinhozinho. Mano, ela fica ficando mais friado, velho. Não sei como. Que mais friado é isso aqui? Por favor. Eu tô fio já. Eu tô marcoitado agora. Só esse friado. O Kuto, a escopeta daquete, ela dá 220 na cabeça? Não, foi. Não. Que ela tá dando 110, 1. É um tiro? Se eu pegar um headshot bem dado, o meu vai pro cara. É um tiro de 12 e um dia se mexer, cara. Tem cara. Aonde? A desse já tava na frente, já. Eu acho que é bote. Então mata. Eu vou tudo com teteiro. Mas vai, eu morro pro bote. É? Eu vou rir. Se for bote mesmo, eu morro. Acho que não era bote, não. Tá com o nome de anônimo, né? Só era burro mesmo. Finalizaram já, acho. Mataram o amigo dele. Falou, Gilma. Tá com o... Tô levando o bazuca de atoduras, tá? Também. Falou, Gilma. Falou. Tem cara em cima, Alia. Cuidado. Sai daí, velho. É, em cima dela. Ele pulou. Ana, Alia. Alia, é buxadona essa. Ela não tem medo, não. Tem um voando. Alia é louca. Sai fora. O chato do... Vou espirrar, velho. Vem. Vem. Lá tem. Tem embaixo. Vai ficar urano. Tem lá. Tem lá a cabeça, tem dois. Tá miado os dois. Eu acertei sempre um pouco nessa da Sniper aqui. E sempre um pouco no outro. Tá. Deixa eu ver se ele vai abaixar a bola um pouquinho agora. O carinha lá. Deitei. Não, então. No cara aqui, o cara que tá com o Sniper. Esse lado ele não desmirou. Só que era o outro. Tem cara aqui. Os dois estão aqui. 68. 32. Na vida. Na vida eu também. Tô na vida também. Você tá não cair a... Ah, é. Vou pegar o campeão. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. É um, mas não tem Sniper por aí, o Guto. Pra você. Aí, ó. Morir. Vai aqui nos atados. Ah, não consigo saber por quê? Tem cara vindo. Tem cara vindo? Obrigado. Foi mal. Não, não vi, não vi o cara chegar Posso usar? Acabou também Eu vou ver se eu quero uma cura Pode ir, posso ir? Ver se eu quero uma cura O cara tá aqui embaixo Nossa, tá com problema Ele tá soltando o time, eu tô cedo Deitei Segura A marca dessa galera aí Esse brother aí do Harry Potter E essa daí é uma cena bem famosa Tá bom Tô sem munição Tem munição de nada, véi Acabou a munição de todas as armas Quase Quase Aí eu tava sem munição de uma arma Porque foi mal Nossa, cara Eu tô sem munição de uma arma, velho Que ótimo Cabrita 1 Cabrita 1 Gustavo Então, eu vou botar ele Que o Night já tava aqui Gustavo A não ser que a gente fique revezando Cadê você? Eu já tô botando Eu tenho que dar um vídeo Aqui tá Tudo que tem Ah pai Amanhã você volta Eu volto Mais uma vez, muito obrigado para a noite Obrigada É meia noite e sete Eu ia falar meia noite e você volta Falhou na minha Mais tarde você volta Boa noite Ah peraí, tem que ter um emote especial aqui Cadê? Cadê? Eu sou inicialmente no jogo Ganhei eu não tava nessa temporada que teve o bolinho Acho que aqui na conta do Lohan também não tem não Ah não Não tem que achar agora no meu O negócio cadê? Olha, deixa eu ver o cara Mano, meu Deus É, na conta do Lohan não tem não Do bolinho Eu tô tentando achar aqui Mas tá difícil Eu tô tentando achar aqui Rapaz velho, não é possível que eu não achei velho, peraí Ah, bem-vindo à minha roda de gênero Ah, que guio Ah, que bonitinho Eu mandei um Eu não marquei Só que Obrigada É só procurar na carinha Aí você procura nos GIF Você coloca para... Ah não, velho Meu Deus Caveira não volta, mano Eu não tô dando Lohan na cama dele Caveira tá aí? Eu não tô escutando Ah, não Caveira Ah, meu Você me selecionou no jogo Night Uhum Tchau, gente Uhum Tchau, mano Tchau, gente Tchau, gente Bom vício lá no Loh, velho Meu Deus Meu Deus, eu morro Tá bom Eu ainda concordo, ou seja, ela não vai sair Ela só vai pulando Não Mas ela tá travando muito mesmo Então Não, eu vou dar Lidl pra alguém Aí a gente faz a tática Não, pode ir Pode ir Já fiquei de fora, vá Tentei entrar aqui Mas não tinha ninguém online antes Aí você entrou E você ficou como um morto E morreu Caraca, tô rodando 200 FPS É, ele tava tentando Deu certo agora? Fala aí Motor Parou Ah, agora ajuda pra eu fazer as diárias Ah, não Torres Tortas, é? Hummm Eu disse assim Eu tô meio falhada, né Vou ter que matar alguém em Torres Tortas Não gostei Faz assim Aproveitar que os meninos que tá squad Eu vou sair Aí eu entro no grupo do Xbox Com tudo Aí eu vou com tudo Alguém se importa Vai jogar Vai jogar agora não? Ai, tá bom Eu tô com tudo Eu tô com tudo ali ainda Ah, por isso que a internet não tá tão boa, né Meu filho Como é que você quer falar comigo? Beleza, você cai lá Eu faço Eu faço Eu faço Posso nem conversar com os amigos Que eu faço a palavra Pois é, né Como é que você vai falar com nós? É em todos Vou mandar aí no chat Vê o que eu tô fazendo Você sabe que se eu tropei em Torres Tortas Tu vai morrer, né Isso é um desafio? Não, você sabe Você vai morrer É só papar mesmo Tá no modo de construção, tá, gente Tá no modo de build? Ih, vou em Torres Tortas não, galera Mandei de ideia aqui Peraí, velho É o trabalho dele, né É Tem que postar Vai, velho E o que você vai preparar agora? É o trabalho na boca Peraí, você é faria Entendi, entendi, entendi Só pra deixar claro Estamos em live aqui É massa de pizza Não, humilde É, só falta ele falar Carregado de orégano Ué, mas tem orégano na pizza, né? Sim, tem orégano na pizza É, meu Gente, você tá... Aí, velho Vocês não sabem, ele trabalha na boca do porra Nem o pritado Não fala o nome da pizzaria, não A gente não sabia o nome da minha pizzaria era boca, não Ah, só lá É, era boca do porra, não É, então Que isso, galera Vocês estão equivocados Estão me julgando mal, velho Estão me julgando pela minha arte É, velho Ele não é do Rio, não, gente Estão me julgando pela minha etnia Só porque eu pareço um boliviano Não quer dizer nada Aí, o Guto não curtiu muito, não Não, Guto, você não Não, no Cara, o Guto é o carinho mais de burro Que eu já conheci na minha vida, parça Tem cara aqui, isso é curando É, eu achei bem Bem preconceituoso É, só porque o cara deu rio aqui, né Rouba as kills, rouba os nudes, rouba tudo Vou Não, mas o Cassiano é mais Eu nunca vi o Guto Parecido Cassiano, ele rouba o Nam Ele passa a mão e ainda fala Roubei porque eu sou carioca Ai, eu não tenho arma não, carinha Eu não atrapalhei a live do maninho aí, não Relaxa Nada, tá dando entretenimento É, velho Depois o cara é cancelado aí, pô Relaxa, velho O cara é cancelado só porque eu tô fazendo uma massa de pique Na verdade ele é cancelado pra ficar xingando É, o pior que é Realmente, tá ligado O Facebook se preocupa mais com o cara Tá falando coisas que não tem nada a ver Do que, né O pior que é mesmo, velho Eu tava vendo, é mó loucura Tem os cara no Facebook doidão Que ensina até como você faz os bagulho E eles não cancelam, tá ligado Agora, Nil, tá ligado Eu falo enviado em live Eu sou cancelado, velho Não, é triste É a vida Não tem o que fazer não Não pode reclamar não Vou mostrar pra vocês o que é aquela coisa vida Depois vocês entenderem E depois vocês ficam achando que eu tô Fazendo coisa errada aí Manda suas pizzas Vou mandar foto de uma pizza lá Só pra gente entender Aquela doce tá bonita, velho Não sei Uma coisa que eu nunca consegui gostar É de pizza doce, velho Se o Gabriel mandar foto, você vai querer Eu quero que não, velho Eu como só... É mais ou menos Não, às vezes é o Gabriel Tudo depende do pizzaiolo Pois é Não, às vezes pode ser Mas realmente é porque Pelo, eu gosto de separar Igual aqui na minha cidade Tem até pizzas de feijoada, tá ligado Aí, pô, você olha e você fala Aí já tá apelando Aí já tá apelando Pizzas de feijoada? Então Pizzas de feijoada Pizzas de feijoada Pizzas de feijoada Eu tô imaginando aqui Um monte de feijão Jogado em cima de qualquer jeito Um pedaço de porco Assim por cima Ah, esqueci Que nojo Eu ia te falar Que eu não experimentei não, Rodrigão Eu olhei e falei Não Tô jovem demais pra morrer ainda Mano Mano Tomar lembra que tá com Yugi, velho Você acha que lembra isso? Ah, finalmente, né? Você tem que falar Médica Não tem médica Eu gosto Você tem que mandar doce? Deixa eu ver se é falta doce Mano, se alguém achar Uma rai de martelo, velho Eu não comento Olha esse curvo Ali Consegui Aí, agora só falta mais um Que é uma alga Eu tô com uma alga Eu não tenho barret Ainda Só achou uma barret Eu te dou A barret Qual que é a outra diária? A minha diária? Ah, eu preciso incendiar baús Um gato Um gato Não vai ver, não vai ver Nossa, velho É 40 instantes de chanqueira Eita Rapaz, velho É uma mic de cadeira Eita Ok? Eu estava com o teu mic noco Ui Hã? O teu mic noco Gente, vocês estão escutando isso Sim, sim, sim Pronto, amou? Não Não Não? O que é isso? Não Ô, seu gato louco Você vai tomar um choque aí Então, velho Quando eu canto mais pra sem tensão No gato do que não chove, rapaz É óbvio É óbvio Vou deixar o gato tomar choque Vou pegar um carro aqui Vambora Ele tem um ponto Vambora Vambora meter o pé Eu tô correndo já, velho O Raul falando bem, né? Quando é a vida dele Ele cuidar do cachorro dele Ele nem fala nada, né? Toma cachorro É o cupido dele Não é o cupido rápido Na hora que eu tenho que cuidar Eu cuido Vambora, cupido Ah, tá aí Bandoando o Raul ali embaixo Só faltam mais duas pessoas Só pra ser o squad aqui Do nariz entupido, velho Eu não, eu tô bem de boa Então Pera que eu tenho cura, pode vir O cara passando de ca... Ah, é o Guto É normal, galera Estou com o nariz extremamente Isso é ruim Isso é ruim Deixa eu ver se eu consigo pescar um peixe ponto zero, velho Merda, ele tá morrendo, tá aparecendo Ah, velho Ah, não, nem fotei então Ah, ele tá com... Vai ver Deixa eu fazer isso aqui Esse pra... Então, é assim Ah tá, a gente já chegou Já, a gente quer colocar o lugar seguro Na parte de bobeira Uhum Ah, tem do horizonte Existe um lugar... No... Não, não, não 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 Sou eu, porra É Aí, caverão, tira de cinco anos Nossa, velho A pizza ali do cara é diferenciada, velho Só porque se falar pra ele, eu achou um novo novo, cara cara aqui comigo velho aqui no templo do Indiana Jones dia 17 e hoje é dia 9 10, 10, 10 semana que vem sábado o pior que eu nem consegui o pior que eu nem animei tanto pra pegar folga no sábado porque eu fiquei com medo desse mês eu não ter folga pera Guto tô parado me queimaram vou tentar pegar o Guto vem Guto vai eu levo nós dá 72 de dano no cara não tem se eu for cara mano tem um squad full comigo não deixa ele morrer não mano tem um squad full comigo parece que você quer que eu faça o que mano aproveitei que tá com 10 dano ai deixa eu salvar eles deixa eu salvar eles lá não quiser ajudar né salvar o meu não eu nem vi onde tava esse cara do Kamehameha ah cara meu deus vei os caras vêm embora se pá eles vão esperar a gente na entrada do safe eu vim tirar a minha casa tá bem avisado vamos pegar esse negócio aqui da nuvem o Kamehameha eu vou ficar com um squad full velho se fosse um cara quem que dá mais miado daqui sei lá eu vou comprar cura eu vou embora sei lá quem começa o miado Pelo que eu analisei aqui de cima, tem ninguém Rapaz, mas tá longe pra desgraça essa Tem, velho Oh, eu tava sobrevoando a área ali, pelo visto tem uns 5 squad ali brigando Cara, eu acho que 5 squad eu não... É não, porque até a gente tem 25 pessoas só no mapa 25 não, né? Com a gente Ai, 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 tomei Corre Ah, o caveiro foi aonde, parça? Eu ia te tomar banho, velho Já fui jovem, agora eu vou morrer sim Agora fui de F Sai, bicho Sai de mim Sai de mim, praga Vai Nossa, que cara insuportável esse do arco, cara O cara incendiou a floresta inteira Chamou o máximo de atenção que ele conseguiu O que que tem eu Ai, velho Tem cara aqui atrás Não, o cara, ele tava tirando de arco Nossa, deixa ele muito na vida, Guto Você já deu a dançada de 200 De 100 que eu dei nele Mais outra, mais outra, mais um Ô, Guto Como eu era seu arco e flecha assim, matou, cara Ah, velho Vou morrer pra tempestade Nossa, eu tava os inimigos Tão revivendo aqui dentro Todo mundo tava usando arco e flecha de fogo Tinha nem o que eu vou fazer Cadê lá isso? Tô dentro Tem item quebrado do Fortnite Eu não posso tomar tempestade não Tô Miado Ah, beleza, os cara lá Na casa do cacete mirou em mim pra me atirar Entra aqui na moita, Nath Eu tenho cura pra você de vida Bicho por aí, chega mais Cuidado que tem cara ali com o Raul ainda Eu ia falar pra pegar o cartão, mas Perdeu o shield? Matei Morreu Morreu Boa É, rapaz O Tá Tira um, viu? Eu não tenho medo Não, meu loot tem spray aqui Ah, velho! Valendo Não vi que tava atirando tanto assim O problema é ficar refrigerante Então Vota pro lobby só pra carregar os ebux lá Eu tenho medo de eu continuar as partidas lá e não contar os ebux E... Rapaz, mas é porque é isso que eu falo, cara Beleza, a doze parece apetitosa Mas a salgada, velho, rapaz, velho Ai, ai Rapaz, o mosquito ficou bem no meu rosto, velho Fela da mãe Hum O que? O que? Sai Tanto prova, eu voltou pro lobby né Hum O desse tá aí também? Agora eu tenho no lobby Ah não sei não Tirado, ficou muito maneiro o vídeo da... Vocês voltaram para o lobby? Voltamos Eu voltei para o lobby Tudo tudo são caseiras Agora acabou os desafios dos jogadores Oi gente, faz o seguinte Eu vou dar uma saída que eu ainda tenho que passar Num outro jogo aqui para tentar recuperar Uns negocinho, velho Mas a gente joga mais Tchau nerd O pior que é, é um joguinho pesado Eu rodei 84 vezes o baú E não veio a arma que eu quero É o seu vício Que você estava falando naquele dia Então é O famoso DOF Devolve o líder Eu não consigo clicar Ah, peraí Eu não cliquei no mundo Dá o líder para mim Se não der para o Guto aí, sei lá É, peraí Porque eu não sei se tu vai só fechar o jogo É, eu vou fechar Eu passo para o Guto Porque eu não estou conseguindo clicar no seu personagem E boa E boa, eu estou lá atrás E eu vou atrás Ah Estou andando na cachoeira Pachoeira da realidade Olha aí, galerinha Desculpa atrapalhar a live Minha produção difícil É isso, cara Vai continuar em construção Então, vambora Vambora com o Build Hum, cadê a Moji Ai, velho O lado bom que pelo menos estou melhorando Estou sentindo que o catar não está tão mais catarrento Se é que dá para entender o que é isso Não é mais Oh, não, não, não I can't say fuss I can't eat more people What a fantasy I can't say fuss I can't say fuss I can't eat more people Ai, ai, fiquei chateado com esse bagulho, velho Nossa, velho Tá doendo Nosquito, fela, vai lá, velho Pensa no mosquito que tem que levar na orelha Eu nem senti o quanto que ele ficou Deve ter sido de ontem para hoje Porque Ontem eu não coloquei o remédio, não É só da anacáustica, velho Só da anacáustica Eu não consigo seipas, vitalidade recuperação de recompensa parabéns corrida da orientação que tem na loja é, eles não vão resetar esses bagulhos de núcleo, né já era de se esperar é, eles tiraram o resto dos passos, roubou? o que aconteceu? não tem, será beleza é amanhã oito dias para o restante é um evento de iniciante comprar pontos? para que comprar pontos? vem de novo veículos esse daqui tem aqui modificar pronto ai ai deixa eu ver qual que precisa mais vamos aprimorar é, esse daqui tem aqui três beleza agora esse daqui falta mais cinco show é, esse daqui só falta essas vezes essa daqui falta só a preta, né e alf só a preta duas da preta as você tem aqui só esquece que ... e aí tem aqui senje e aí está oh não Beleza, esse preso aqui eu posso fundir pra fazer até 4, é só 1, beleza. É, aprimorar, elevação, não dá pra elevar mais, é, é a vida. Ah, deixa eu ver aqui, shop, ah, tem que pegar um negócio de área aqui, ó, peraí, ou não, não, não. E aqui, ó. É. 4 reais, 60 tanios. Com isso você comprou o que, 60 tanios? Comprou um orb vermelho, esse cara é muito fela da mãe, né, velho? Beleza, dá pra ir na cozinha da Mia. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 13. 10. 10. 11. 11. 12. Posso ver aqui, ir, tá legal. É, tem uma preta aqui em cima. Outra verde. É, verde tem três, tá ligado? Aí, como sempre, né? Peraí, só. Tá pular mesmo? Plano de rato. Peraí, onde que tá o plano de rato que eu vou nele primeiro? Peraí, onde que tá o plano de rato que eu vou nele, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Peraí, onde que tá ligado? Peraí, onde que tá ligado? Peraí, onde que tá ligado? O que é isso? 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 oi eu acho que já tinha ido já beleza o tomate dourado ovo dourado com tomate ver onde que tem panelas panelas me freando panelas tá se eu não me engano aqui tem ó ok e já pesquisar como que faz o dourado com tomate oi 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 eu to aqui Ih, rapaz, foi a barala Hum, tá bem ali, só pega aquele portalzinho ali de cima também Pegou um, pegou geral Também vai pegar você, vai Dropa de elite, eu sururo de ruê Eu posso nos salvar, eu posso precisar mais de mais pessoas Eu posso ir sozinho Ui, bora aí, build Ah, e aí tem que fazer mais combo Porque eu tenho esse combozinho Mas eu posso ter outros combos mais pesados É porque eu acho que o arquivo flash não tá ficando mais tão plausível Apesar dele ser SSR, né Eu posso ir sozinho Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?